Oh, a verdadeira igreja do Deus vivo deveria estar pegando fogo, queimando com a luz do evangelho, sendo vindicado entre eles. É quanto a que respondece, pois a luz veio a ti, a luz deste dia. Isaís foi a luz do seu dia, Moé foi a luz do seu dia. Por que? Ele tinha a palavra manifestada, e o evangelho, as palavras da bíblia para este dia, é a luz do dia. Que glorioso é o tempo em que estamos vivendo. A luz deste dia chegou, a luz deste dia chegou, aleluia. Oh, igreja do Deus vivo, você tem que estar pegando fogo, igreja. Veja o labaredo do Espírito Santo, revestindo a cada um nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. A luz deste dia chegou, levanta-te, vem resplandecer. Por que agora? Diga bem forte. Por que agora? O tempo vai ser. Por que agora? Por que agora? A luz já chegou. Vamos dizer mais forte. Mais forte assim, ó. A luz. A luz deste dia chegou. Levanta-te, igreja do Deus vivo. Levanta-te, vem resplandecer. Por que agora? Por que agora? O tempo acabou. Por que agora? A luz já chegou. Por que agora? Por que agora? Por que agora? Olha só, rapaz, a glória é maravilhosa, ó. A verdadeira igreja do Deus vivo. Está o que? Está a glória é maravilhosa. Porque a luz veio até você, hein. Porque a luz veio até você, hein. Aleluia. Aleluia. Vamos escolhidos, hein. Vamos escolhidos. Para a santa convocação. O grande irmã está te atraído nessa noite. O Brasil tem nos atraído pelo amor. Bem forte, hein. Bem forte agora, ó. Olha só. Estamos recebendo o mesmo Espírito. Aleluia. Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi esse o grão amadurecido, essa era, a era da noiva. Foi esse o grão amadurecido, essa era o primeiro. Foi esse o grão amadurecido, essa era o dia, essa era a hora. Está chegando o que? Está chegando a nossa cruzada. Quem quer repetir de novo? Quem quer repetir de novo? Vamos lá, juntos. Ó, a luz. A luz, nesse dia chegou. Levanta-te, igreja do Deus vivo. Levanta-te, vem resplandecer. Porque agora, porque agora, por que agora? Adore a Ele, adore a Ele. Porque agora, a luz azul. A verdadeira igreja do Deus vivo. A verdadeira igreja do Deus vivo. A verdadeira igreja do Deus vivo. Está pegando por tudo. A verdadeira igreja do Deus vivo. 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 O a verdadeira igreja do Deus vivo. A verdadeira igreja do Deus vivo. A verdadeira igreja do Deus vivo. Essa é a hora, chegaremos luz Está chegando a nossa transmissão Agora vamos adorar Fique à vontade pra adorar o Senhor Levanta as tuas mãos a Ele Foja tua gratidão a Ele Você foi salvo Ele te amou primeiro, hein? Você não merecia Mas Ele te amou primeiro Ó Deus, obrigado Senhor Jesus Porque tu és bom E a tua benignidade dura para todo Por sempre Tu és eterno A tua palavra é eterna A tua igreja é eterna Ó, a tua esposa está aqui te adorando Ó, grandinho Ó, essa é a hora Sentaremos luz Está chegando a nossa transmissão Ó, você não tem desejo de abraçar o Senhor Jesus Cristo nessa noite? Você não tem desejo de dar um abraço do Senhor Jesus Cristo nessa noite? Então dá um abraço do Senhor Jesus Cristo nessa noite? Então dá um abraço nele aí, ó Eu vou dar um abraço Ó, Deus Obrigado Eu pergunto que estava errado Simplicidade O Senhor Deus fez isso Ó, Deus Sban o Senhor Jesusỉ Ó, Deus Ó, Deus